E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio do canal Scooter Experience. Pessoal, hoje eu vou falar pra vocês sobre uma coisa que aconteceu, que na verdade está acontecendo. Eu fui ver uma prova de triatlon, um Ironman, meio Iron, que teve domingo. Lá nos ingleses, praia dos ingleses, é bem longe da minha casa, dá 36 quilômetros mais ou menos. E a moto já estava quase na reserva, mas eu falei, ah, eu acho que dá pra chegar até lá, e peguei e fui. Ela estava fazendo, estava marcando no painel 42 quilômetros por litro. Então eu arrisquei, eu peguei um trecho de mais ou menos uns 15 quilômetros sem posto de gasolina. Mas eu pensei, bom, acho que dá, deu, e na verdade quase deu pra voltar também. Só que aí eu achei melhor não arriscar e não teria dado mesmo. Depois eu fui ver que o próximo posto ficava longe, então eu fiz certo de não arriscar. O motivo de eu não querer colocar a gasolina lá nos ingleses, é que ela estava 4,9. Então eu pensei, ah, se eu colocar próximo de casa eu vou pagar 3,89, por aí. Só que, como eu tive que colocar lá, porque não tinha posto na volta, eu ia ter que andar muito, eu paguei 4,9, aí enchi o tanque e vim embora. Hoje eu fui pra academia, e aí, hoje é terça-feira, dois dias depois, eu tive que ir pra academia, e aí passei num posto de gasolina onde eu já abasteci, um posto Petrobras. E vi a gasolina 3,70, eu, opa, já parei e pedi pra completar. Entrou a 1,5 litro, deu 5 reais e pouco, se eu não me engano. E a menina ainda perguntou, falou, é só isso? Eu falei, não, é que o tanque já estava cheio, então eu estou só completando. Só que, deixa eu parar desse lado aqui, porque aqui o povo passa no sinal vermelho, quer ver? Ó, ninguém para. Então eu não vou arriscar ficar ali, o outro passou direto. E aí eu peguei e coloquei esse 1,5 litro, pra completar. Só que, eu saí do posto de gasolina, fui pra casa, e agora vim resolver umas coisas no centro, e tô andando na mesma tocada que eu sempre ando. Só que a moto já tá fazendo 39,3, e cada vez que eu olho pro painel, tá diminuindo. Então assim, eu acho que a gasolina tava batizada. Então assim, pessoal, a importância de colocarem a gasolina sempre em postos confiáveis. Eu sempre abastecia nesse posto. Já abasteci muitas vezes o carro ali, porque geralmente a gasolina é mais barata. Só que provavelmente tá batizada a gasolina, porque ó, 39,2. E eu tô andando na mesma tocada que eu tô andando o dia inteiro. Então vamos ver mais daqui a alguns quilômetros, enquanto eu falo com vocês, quanto que vai tá. O consumo tava só diminuindo. Tava 42, 41, chegou a 42,6. Andando nessa tocada assim, ó, 80, 90, mas andando de boa. E agora já tá 39,3. Quando eu saí ali, tava 39,6. Ou seja, tá diminuindo muito rápido. Tá aumentando o consumo, né? Então eu acho que esse 1,5 litro que eu coloquei aí, tá batizado e tá fazendo efeito no restante da gasolina. E eu tava comemorando, né? Porque eu pensei, pô, paguei 4,9 na outra. Sendo que a média é 3,80, 3,90. Então eu paguei alguns centavos a mais. É, ser pão duro. É, mas, pô, o meu objetivo de pagar mais barato na gasolina não é questão de economia. Eu sempre falo isso. Se um posto tá 3,50 e o outro tá 3,52, eu coloco o nível de 3,50 pra não ir pro outro do posto de gasolina, o outro dono, ver que ele tá vendendo menos. Então eu sempre faço isso. Vocês podem ver que às vezes num lugar tá cheio e no outro tá vazio por causa de centavos. Eu acho certo fazer isso pra mostrar pro dono que o mais barato tá vendendo mais. Só que nesse caso, agora aumentou, 39,4. Só que nesse caso, eu acho que eu me ferrei. Então assim, galera, fiquem esperto. Onde colocarem a gasolina. Porque às vezes a N-Max de vocês podem tá consumindo muito. Mas a culpa não é da moto não. Às vezes é o nosso punho, mas às vezes é a gasolina também. Então fiquem espertos em relação a isso aí. Eu geralmente não coloco aditivada. Já coloquei algumas vezes e não senti diferença. A única diferença que eu senti foi no bolso. Tirando isso, eu não senti diferença nenhuma de quilometragem, nem de desempenho, nem nada. Então eu não coloco. Ah, uma vez ou outra é bom assim pra dar uma limpada no motor e tal. Mas eu não coloco sempre não. Então fiquem espertos com o que vocês colocam aí nas N-Max de vocês. Porque eu já vi gente falando que não consegue passar de 20 e poucos, 26, 27. Então assim, não pode ser só o punho que tá fazendo esse consumo aumentar. Provavelmente é a gasolina batizada. Beleza, galera? Então fica a minha dica aí pra vocês. Coloquem sempre em postos confiáveis. Quando o preço tá muito baixo, desconfie. Como o posto de gasolina tava cheio, eu tava passando, vi que tava lotado de gente. E tava bem mais barato. Eu falei, bom, ia ao posto Petrobras, né? Então pensei, bom, é aqui mesmo que eu vou completar. E aí agora tá ali, ó. 39,3. Ah, mas é um consumo bom? Ah, é um consumo bom? Não tô reclamando disso. Só que tava marcando 42. Então assim, eu baixei uma planilha de viagem. Que ela calcula o total de gastos, né? Que a gente tem. Hotel, consumo diário. Hotel, gasolina. Alimentação. Eu calculei uma média de... Pra viagem do Uruguai aí, né? Que eu ainda não sei se vai dar certo. Que eu não pedi documentação ainda, nem nada. Eu fiz uma média aí de 30 km por litro. Ou seja, eu vou conseguir ir no Uruguai e voltar com 1.500 reais, mais ou menos. É um custo bem baixo, né? Ah, mas pô, você é louco de IGN Max. Cara, se eu for a 100, 110, que é a velocidade da BR-101, eu tô no lucro. Consigo curtir a paisagem. E consigo fazer uma viagem gastando pouco. Então, a intenção é fazer com que ela faça 30 km por litro. Tô fazendo uma média, né? Pode ser que tem dia que faça mais, tem dia que faça menos. Porém, a gasolina no Uruguai é bem mais pura do que aqui. Então, é possível que lá no Uruguai ela faça até mais. Mais quilometragem do que aqui. Então é isso aí, galera. Acabei me estendendo demais, como sempre. Sempre, sempre, sempre eu me estendo demais. Vai vindo outros assuntos e eu vou falando. Então é isso aí, fiquem atentos aí o que vocês colocam, a gasolina que vocês colocam aí nas N-Max de vocês. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.